Oi gente, bom dia! Hoje eu vou fazer um vídeo para falar que realmente eu limpei todo o meu canteiro de morango ó, já está todo limpo, agora sim, hoje eu terminei, ontem não consegui terminar porque ontem a gente não veio ó, está todo limpinho, está carregado de flor, daqui a pouco vocês vão ver o que vai dar de morango olha só esse pezinho que lindo, está carregado gente, de florzinha, vai encher de morango vocês vão ver o que eu vou colher de morango aqui, olha que lindeza, tudo limpinho ó, até o finalzinho, terminei agora e já vou pegar o da cebola ali do lado, é o da cebola e depois é o outro morango mas gente, eu já estou apavorada, eu terminei de limpar esse aqui todo, está todo limpinho mas olha esse do lado aqui, o que já tem de matinho, gente do céu é de se apavorar, mas vamos lá né, fazer o que? quer sítio? tem que trabalhar ó, até o finalzinho aqui, tudo limpinho só esperar os morangos agora, ó todinho limpo, olha que lindeza que ficou, bem limpinho ó, eu botei quatro mudinhas assim ó, para dar espaço né, que o morango gosta de espaço, gosta bastante sol então agora depois eu vou limpar o outro lá também, vou ter que dar um espaço maior para ele que aquele lá está muito amontoado, nasceu um monte mais gente, então aqui nos canteirinhos dos morangos, mostrando para vocês que eu limpei tudo e vou pedir para vocês mais uma vez, ir lá no canal Família Figueira e Criações o canal da Leia, ela é a Leia, é de bicho, vocês vão amar o canalzinho dela vão lá, dá uma olhadinha, se inscreve, dá um like lá para ela deixa lá uns comentários para ela tá, que ela está se esforçando, fazendo os videozinhos dela lá para vocês, tá bom? então tá, Família Figueira e Criações, a Leia tá bom gente? então esse foi mais um vídeo de hoje para vocês, o canteiro todo limpo beijo, fica todos com Deus